Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Léo Guerra, sou percussionista e apaixonado por música de qualidade. Nos próximos posts aqui eu vou falar um pouquinho sobre estilos importantes que marcaram, que fizeram história e entre eles o jazz, o blues e o bluegrass, entre outros. Suas ramificações, seus músicos geniais, seus discos excepcionais, instrumentos peculiares que foram usados para executar essas músicas e histórias das regiões onde foram criadas, etc. Nos próximos posts, nos seguintes, eu vou falar um pouquinho do jazz, seus percussores como o ragtime, de onde vem sua idade cronológica. Tá bom? Me sigam, acompanhem, nos vemos em breve.